O meu palpite estava certo? Aparentemente sim. Tudo indica que se trata da mesma coisa, mas eu queria que vocês vissem com os seus próprios olhos. Aqui diz que o meu pai morreu de leucemia. Correto. Pelos documentos, essa foi a causa da morte. Mas todos nós sabemos que essa é a causa oficial, porque ele estava doente e foi congelado em vida. Que loucura. Como é que o Manuel foi capaz de desmeter uma coisa dessas? Me parece que é fácil de entender, Jamila, porque o Arthur não foi a primeira pessoa que ele conseguiu acolidar. Mas parece que com essas, o despertar não correu lá muito bem. Não acredito, são muitos. E nenhum deles durou mais de dois dias acordando. Dizem que o meu pai foi um caso bem sucedido. Tudo indica que sim, se bem que eu o considero um caso de risco por tudo que eu tenho lido. Isto não é para ti, não é mesmo? E por acaso, sabes onde é que ele fazia isto às pessoas? Não, mas eu suspeito que o Manuel tenha feito uma parceria com o laboratório que tenha esses recursos e que estivesse conduzindo um projeto experimental. Então, meu pai foi uma cubaia, é isso? Eu temo que sim. E não foi o único.